No capítulo de Terça-feira de Família é tudo, após Tom tentar salvar Vênus de um sequestrador, os dois se surpreendem com o reencontro após anos sem se verem. Enquanto isso, o pilantra do Matias fala com a amante Gina sobre seu plano contra Vênus. Andrômeda reclama para Lulu do produtor que não quis gravar sua música. O mulherengo do Júpiter se atrapalha ao falar com Flávia e Carla, e Marieta governanta do rapaz se preocupa. Murilo, advogado da gravadora Mancini, consegue a liberdade condicional para Electra, ele na verdade tem uma paixão secreta pela jovem. Nanda, mãe de Plutão e que também criou Electra, pede para o skatista ajudar na ressocialização de sua irmã. Luca pensa em Electra, os dois se separaram depois que a herdeira dos Mancini acabou acusada de ter atentado contra a vida dele. Ela é inocente, mas ele não acredita nisso, ainda assim, nunca conseguiu deixar de amá-la. Enquanto isso, Tom e Vênus são resgatados do suposto sequestro, e vão para a fundação. Matias chega para saber como a noiva está, e flagra Tom e Vênus em clima de romance. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.